Quando você saiu Chegou depressa a solidão E aqui tão perto do infinito Eu já não escuto sua voz Eu voltaria a tudo E mudaria o mundo Só pra nós Ou não Amor Tô ligada pelo seu coração Ter você só no meu sonho É muito pouco No meu quarto só existe a paixão Ainda sinto seu perfume No meu corpo Eu já pedi pra mim Pra não pensar mais em você É como ter que impedir Uma menina de crescer E eu só queria os sonhos Pra ter de volta os planos De você aqui Ou não Amor Tô ligada pelo seu coração Ser você só no meu sonho É muito pouco E no meu quarto só existe a paixão Ainda sinto seu perfume No meu corpo E no meu quarto só existe a paixão Você só quer ver E no meu coração Sou ligada pelo seu coração Ter você só no meu sonho é muito pouco E no meu quarto só existe a paixão Ainda sinto seu perfume no meu corpo Sou ligada pelo seu coração Ter você só no meu sonho é muito pouco E no meu quarto só existe a paixão Ainda sinto seu perfume no meu corpo Ainda sinto seu perfume no meu corpo